Salve galera, Jets Pitbull na área, é nóis, e proprietário do La Casa do Pitbull. Hoje eu vou mostrar pra vocês, antes de tudo, parem, tá vendo esse lugarzinho aí escrito, inscritos, se inscreve no canal, dê o like, tá? Nos ajuda aí a tá produzindo mais vídeo pra vocês, beleza? Não esquece, se inscreve no canal, dá aquele like maroto pra gente que a gente agradece, é de graça, a gente agradece. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a papinha que eu vou fazer pros meus filhotinhos de Pitbull que eu tenho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tem muitas pessoas que usam bastante coisa, mas eu uso pouco. Vamos lá, aqui ó, vou dar um suprimento de leite, que é pra cão e gato, certo? Emuliton, também que é um suprimento mineral, também que ajuda na imunidade dos filhotes, isso aqui é muito bom. E eu vou usar essa ração aqui que eu tô usando, que é da Finutrato, que é pra filhote, tá? Ela tem 30% de proteína e por enquanto tá sendo muito bom aqui no caminho, eu tô usando ela. Beleza, galera? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Coloca aqui, vem aqui de bala-ferneira mesmo. Coloquei um pouco d'água aqui. Colocar umas 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. É, foi até 6, porque é mais. E eu vou colocar uma chefinha dessa daqui, ó. É a primeira vez que eles vão comer papinha, vamos ver se eles vão gostar, né, também, né? Agora eu vou lá bater no liquidificador. Agora eu só preciso saber onde tá a tampa. Aqui. Porque meu liquidificador aqui é muito louco. Aparoiada aí agora. Eita! Eita! Vamos lá. Aí, galera. Olha como que ficou. Deixa eu pegar uma colher aqui pra mostrar pra vocês. Olha como ficou a papinha deles, ó. Ai, que bonitinha. Vocês estão vendo? Lá eu vou chegar, vou servir pra eles lá. Vou pegar eles com o gás no cantinho pra comer. Olha aí, que gostoso. Dá vontade até de comer. Mas é isso aí, galera. Eu vou lá buscar os filhotinhos, vou arrumar eles lá. Aí daqui a pouco a gente volta pra ver se eles vão comer e se eles vão gostar. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí. Aí, galera. Olha a filhotada tudo aqui. Tudo papapá. Vamos ver como que vai ser. Colocar eles aqui perto. Então vocês vão gostar. É a primeira vez deles. Vamos ver como que vai ser. Espalhar bem aqui, ó. Aí. Vou colocar eles aqui, ó. Na mesa, quer dizer? Agora vamos lá. Aqui, ó. Colocar eles aqui. Colocar a minha pequenininha primeiro. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver. Colocar aqui dentro, depois de ela não sujar. Ela gostou. Vamos ver. É paciência. Devagarzinho. Eles vão rindo, ó. Devagarzinho eles vão rindo, ó. Eles vão comendo. Ó. Os mais fortes estão atacando já. Não pode sujar a mão, ó. E aí, vamos rindo. Depois eu trago os outros. Deixa um pouquinho. Oi, filha. Vem cá. Mas você chorou, né? Aqui, ó. Eita. Agora foi, hein? Aí, ó. Ah, gostaram. Aí. Aqui, ó. A casa é bem espertinha. Vem, filho. Vem. Vem cá. Tomando espacinho. Aqui, ó. Não tem problema de sujar. Coloca. Ô, filha. Vem cá. Ponto. 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 Aqui, ó. Come aí. Come. É isso aí, galera. Agora colocar aqui um por um. E devagarzinho aqui. Para eles ir adaptando. Beleza, galera? Então fica assim, ó. Se inscreva no canal. Dá aquele like aí. E nos fortalece. Beleza? Tamo junto. É nóis. E aí? Tchau. Tchau. E aí? Tchau.